Vou te mostrar como fazemos lá em Metrópolis. Eu já fazia isso antes mesmo de você ter nascido. Que bom que trouxe o cinto de utilidades. Ai, morcego. A gente tem que parar de se encontrar desse jeito. Estirei a Universo pronta para ser um herói. Tem que ir embora, por uma batelada. Essa maria é realmente uma rota contrática. É, não só é. A minha mulher está aqui de ouvir. Hora de devorar alguém! Estou aqui. Eu vou te derrotar! Ninguém pode resistir ao laço da verdade. Eu chego antes, hein? Às suas ordens. Força na peruca, hein? Olha a gente chegando! Vamos, que bom! Toma essa, ô vagões! Sai, demônio! Se liga nisso, meu irmão! Eu vou te derrotar! Sério? É contra isso que eu vou lutar? A você, meu irmão! Eu vou te derrotar! Eu vou te derrotar! Eu vou te derrotar! Venha para o papá! Aqui vai o pão! Uhuu! Bum! Olha! Eu fico bem de monóculo! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você.